Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, o intuito desse vídeo aqui é mostrar como funciona uma troca de resistência sem precisar ficar chamando técnico, sem ter dor de cabeça, as vezes acontece aí da resistência dar um probleminha e pra você não ficar desesperado esse vídeo aqui vai poder te ajudar bastante pra fazer essa troca de resistência na verdade o que vocês precisam é dessas duas ferramentas apenas um alicate e uma chave de Philips, é falar de fenda mas é Philips, vamos lá primeiro de tudo, ele também tem que estar desligado, não faça isso pelo amor de Deus que o momento é ligado depois disso você vai remover as portinhas, no caso aqui da estufa da ômega você vai ter que subir ela aqui pra cima e depois puxar pra baixo, então é bem simples, você vem aqui ó, levanta um pouquinho e puxa depois disso você começa a tirar todas as partes que podem te impedir aqui de impedir de você mexer depois vir a estufa, então vamos lá, se for uma dupla tira a prateleira tira as bandejas, nesse caso como é nova, ainda não tá com plástico, mas vamos lá aqui no apoio de bandeja vai ter uma, apenas um parafuso, que aí com a chavinha você vem e já faz a remoção dele é muito prático isso aqui tirando o parafusinho você vai e tira esse apoio de bandeja, dá uma leve inclinada aqui nele e tira é bem fácil, não dá pra tirar assim de resto, tem que inclinar só um pouquinho, você já consegue tirar bem fácil e aí vamos lá, aqui tá resistência, nesse caso a estufa é nova, então aqui tá uma resistência nova, mas vamos supor que no dia a dia aí acontece o problema dela parar de funcionar e você precisa trocar, então nesse caso dessa estufa, temos aqui dois suportes aqui de resistência que você vai tirar com a própria chave você vai segurar aqui embaixo, se caso o parafuso estiver bem apertado, aqui embaixo, vou até mostrar, até bom pra mostrar nesse caso ele tem apenas uma porquinha segurando, então tem, se você tiver com alicate, é só você segurar aqui com o próprio alicate e você vir com a chave de filhos aqui e tirar o parafuso é bem simples e não precisa tirar os dois, tá pessoal, aqui você tira um e você já consegue puxar a resistência se caso estiver bem fixado essa parte, você pode vir com o alicate e puxar ela que aí também você não machuca sua mão e fica bem mais prático e aqui do outro lado a mesma coisa pessoal, vamos lá, aí o que acontece, agora você só precisa colocar a resistência nova e o processo é o mesmo, se você tirou, agora você vai ter que encaixar de novo, vai encaixar os terminais e tudo mais só que uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte se a tua estufa for da ômega, entre em contato com o fabricante ômega e peça, faz o orçamento de uma resistência não vai comprar em outro lugar porque o que acontece, essa estufa está dimensionada para essa resistência então assim, o que você tem que ficar ligado é na potência dela nesse caso aqui, a gente está falando de uma resistência com 250 watts então você precisa comprar a resistência adequada para essa estufa e geralmente é com o próprio fabricante se o seu fabricante, se a sua estufa é do fabricante X entre em contato com esse fabricante X e fala pra ele da tua necessidade da resistência e compra a legítima pessoal, não vai comprar uma paralela por aí que pode ser que seja uma resistência não apropriada para a estufa e pode até acabar num problema maior aí pra vocês, tá bom? então vamos lá, pegando a resistência nova você vai pegar aqui e vai encaixar ela de novo aqui no suporte de resistência e vai encaixar os terminais ó, aí com alguma vez já dá pra fazer isso você deixa ele bem encaixadinho vem com outro suporte aqui né e depois vem com o parafuso também pessoal, não vai esquecer de guardar bem os parafusos porque isso aqui pra perder é bem fácil vamos lá aí pessoal, terminando de parafusar aqui esse aqui eu deixei bem frouxo também pra ficar mais fácil pra você virar até esqueci de falar isso no começo você sempre sobe um você tira e o outro você deixa um pouco mais frouxo aqui pra você ter essa flexibilidade de poder virar o suporte, tá? aí encaixando aqui você vai colocar o outro terminal certinho vai encaixar ele bem encaixadinho aqui o terminal e o que acontece? a partir daí é só retomar né e colocar as partes que você retirou no começo vamos lá, voltar de novo pro apoio de bandeja vai colocar ele de inclinado pessoal, terminando de colocar aqui o apoio volta de novo com o parafuso vem aqui, encaixa ele certinho deixa bem fixado coloca a sua prateleira e depois, respectivamente, as bandejas e pronto pessoal isso aqui é, na verdade, um tutorial bem rápido de como trocar a essência não tem segredo é bem prático mesmo é uma coisa assim de tirar os terminais e colocar a essência nova e não tem muito segredo é basicamente isso daqui e se vocês quiserem deixar também uma sugestão também pros próximos vídeos deixa aqui nos comentários também tá bom pessoal? até uma próxima, tchau tchau